Fala meus queridos players, estamos aqui para mais um Russell News e dessa vez eu tenho sério galera, épicas novidades, além também da gameplay do Daspletossauro, aí do Path of Titans, tá muito épico e também algumas outras coisas que eu quero acertar aqui e também divulgar para vocês. Então, vamos lá! Antes de começarmos de fato a analisar a gameplay do Daspletossauro, eu quero comunicar que oficialmente eu faço parte da equipe do Path of Titans, ou seja, ali na parte de divulgação. A gente também recebe algumas informações e outras que a gente não pode divulgar, infelizmente, aqui para vocês e nós recebemos diversas informações. Eu digo nós porque existem atualmente outros que fazem parte do Patternan também. Então existem muitas informações que não podemos divulgar e que não são públicas e outras que são, que é o que a gente está falando aqui agora. Eu estou muito feliz então por participar do desenvolvimento desse jogo e pelo que já sei, sério, irá ser um belíssimo game. Com aspectos bem diferentes do The Eye, o Beast of Bermuda e outros jogos desse gênero survival, até porque vai ser mais ou menos um RPG. Muito épico galera, sério. Vocês mal podem esperar. Outra coisa que eu vou aproveitar para falar é sobre o Perk Link. O que é esse Perk Link? Eu não vou dar muitos detalhes aqui, até porque eu tenho que esperar algumas confirmações antes, mas para vocês já ficarem por dentro, é basicamente um link que eu irei receber para o pessoal que estiver interessado doar e receber skins exclusivas. São 10 ao total. Mas para receber as 10, a gente tem que completar alguns requisitos. Aí todos que doaram nesse Perk Link irão receber as skins até a data oficial do lançamento. Quando lançar o jogo, na verdade, aí você vai receber as skins, que fazem referência, claro, ao meu canal. Serão skins exclusivas. Mas isso eu vou entrar em detalhe em outro vídeo. Qualquer coisa, se você ficou interessado, pode acessar o Discord do Perk que está na descrição, que é basicamente para o meu Discord do Perk Link, que lá eu coloco algumas informações extras. Beleza? Então, se você ficou interessado em querer doar, e querer ajudar e receber skins exclusivas, além também de participar de sorteios para ganhar o jogo do Path of Titan, é só você entrar no link aí na descrição. Ok? Mas só se você ficou interessado. Certamente que sim. Agora, finalmente, vamos falar da gameplay do Daspletossauro. E dentro do meu limite, claro, né? Já podemos notar de começo, então, que de fato, a parte de baixo ali, a HUD, ela representa a estamina, a fome e a sede. Além também, claro, da vida. Podemos notar isso enquanto ele se move, porque a estamina ela fica recuperando. Então, de fato, ali é a estamina. Também temos a parte da vida, que é aquela vermelhazinha ali que vocês podem ver. E, para quem não sabe, eles estão caçando um grupo de Lambiosauros, que está aparecendo aí ao fundo. Uma caçada muito épica, aliás. A gente vai fazer muito isso aqui no canal. Então, fique ligado. E você já pode notar também que a cauda, ela tem uma movimentação meio estranha e diferente. É que isso é um detalhe muito interessante no jogo. Sério, vocês... Não só isso, na verdade. A física do jogo em si é muito bela. A gente pode ver através da gameplay até. Podemos ver através das tweets que os desenvolvedores fazem. E também dos outros vídeos que eu trago aqui para vocês. Vocês já podem notar que a física, ela tem uma coisa bem diferente do The Isle, do Beast of Bermuda. Então, é uma coisa muito única. Assim, eu diria. E também uma coisa que me chamou muita atenção é que o jogo, ele te deixa naquele aspecto de selva. Eu não sinto isso quando eu estou jogando, por exemplo, eu vou utilizar os jogos que vocês mais conhecem que eu trago no canal aqui. Por exemplo, The Isle, sabe? A gente não percebe essas coisas. Eu, pelo menos, consigo perceber ao ver os vídeos até do Path of Titan, que a gente se sente dentro, sabe? Desse mundo jurássico. Até uma coisa meio próxima dos livros do Jurassic Park, que lá ele enfatiza bastante isso. Selva Jurássica, sabe? Então, ao ver assim, eu consigo me transportar para esse mundo. Eu não sei vocês. Mas isso, claro, é uma opinião minha. Não é que, de fato, todo mundo sente isso. Mas é uma observação que eu notei, assim. Eu não sei se vocês notaram também. Deixem nos comentários se vocês se sentem mais dentro, assim, assistindo os vídeos do Path, ou mesmo jogando The Isle, ou Beast of Bermuda, ou outros jogos, até Ark. Tanto faz. Deixem nos comentários para a gente conversar um pouquinho mais. Uma outra coisa bem interessante também, agora mais para frente do vídeo, é que eles acabam sentando ali e dando rugidos também ao longo do vídeo, não só no final ali. Você pode notar, então, que eles acabam não fazendo um grito estrondoso, como o do Jurassic Park aí, que está aparecendo agora para vocês. Ele acaba fazendo aquela coisa mais tímida, né? Claro que o Daspleto, ele ainda tem, ele mostra ali dando um gritinho, mas você sente que é algo mais íntimo, né? Não é algo meio escandaloso. Eu acho que eu usei as palavras certas para explicar. Não. Mas vocês conseguem notar isso também? O que eu achei bem interessante, né? Até porque, como por exemplo, répteis aquáticos, como o jacaré, por exemplo, ele não grita, ele dá um grunido, sabe? Então, também, por exemplo, gato, ele dá miado, né? Ele não dá aquele grito, fica escandaloso, sabe? Eu acho que eu utilizei um termo errado, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Agora eu vou deixar alguns trechos passando, que eu achei bem interessante. Vai ficar mais ou menos com o som do jogo aí também, então, prestem bastante atenção, que eu achei legal assim. É só umas cenas bonitinhas que eu quero destacar aqui para vocês mesmo. Então, fiquem aí curtindo a movimentação, agilidade e também os grunidos e sons dos dinossauros. Então, vamos lá. Agora vamos para a parte do menu de escolha de dinossauros e espécie. Você pode notar agora, temos uma coisa muito mais ampla do que a gente tinha no vídeo anterior. Agora, de fato, a gente nota ali as skins até ele trocando, muito linda todas, aliás. A fêmea, ela vai ter um detalhe de skin diferente da do macho, então, não necessariamente ele vai ter a mesma cor exatamente. Ela vai ser um pouco mais clara e escura, mas usando sempre a mesma tonalidade. A gente pode ver ali as oito variações de skin, que vai ter tanto para o macho quanto para a fêmea. Ali embaixo, você pode escolher a parte exata que quer mudar, então, você vai poder fazer praticamente infinitas escolhas. Uma coisa muito legal e também, claro, que você vai ficar por dentro ainda daquela coisa realista, né? Não uma coisa totalmente fora do comum, tipo um dinossauro fosflorescente ou neon, né? Não vai ter isso, como eu já falei até no vídeo anterior. Lembrando, claro, que eu tenho uma playlist chamada Russell News, que lá tem muitas novidades que eu trouxe do Path of Titans, se você quiser saber mais sobre ele. Tá bom? Então, eu sugiro você ir lá e assistir pelo menos a maioria dos vídeos, que eu garanto que você vai ficar por dentro de toda a novidade. Claro que, ao decorrer do tempo, eu fui me atualizando e fui trazendo informações novas, e que, de fato, já estavam sendo confirmadas por ele. Mas é legal de você assistir até pra ficar meio por dentro de tudo no geral. Bom, então, eu espero que você tenha gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E também não se esqueça de entrar no Perk Link e também acessar tudo o que tem do Path of Titan aí na descrição. Sério, tem um dossiê de tudo aí. Então, é bem legal vocês ficarem por dentro, até se interessarem pelo jogo, que eu garanto, galera, sério, que vai ser uma coisa muito inédita e divertida e legal ao mesmo tempo. Bem diferente do estresse que a gente tem em outros jogos, né? Que acabam não atualizando ou demorando muito pra atualizar e até trazer novidades pra gente. No caso do Path of Titan, aparentemente, claro que eu não posso garantir, né? Mas aparentemente eles estão muito atentos à comunidade e estão se dedicando, mesmo de fato, de coração ao jogo. Então, eu peço que vocês deem aquela chance, que nem eu estou oferecendo aqui para eles, divulgando o jogo para vocês. Valeu, então? Muito obrigado a todos. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e ficar por dentro de tudo que acontece do Path of Titan, The Isle e outros jogos de dinossauros. Valeu, então? E fui! Tchau! 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 Tchau!